É CARA BAU! Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou O tempo passou E ela me dá a me dor Tão doce, tão bela DJ Silvinho chegou Jatorária! Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda Tão doce, tão bela Pra ser meu amor Pra dançar Não sei por que ela com o outro foi casado Eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Então vem Vem passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Vem Como um passarinho Vem me dar carinho Carabao Doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus DJ Silvinho vai tocando No primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade Sem você E aí? Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo Sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Carabao O Furioso E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Nem lembrava De você No quarto dia sem você Nosso amigo Anete E a galera do Que Legal Tá por aqui Curtindo o baile Valeu Minha vida Eu quero viver Não preciso Nunca mais de você Mas depois De uma semana Quase morro Saudade Fora Doquinha Seu vinho Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está Em nenhum lugar O que que tu precisa? Preciso tanto de você Sem você Não sei viver Amigo Márcio O rei dos caramelo E a Samara E a Samara Personalizados Fico Número Lá do Jurunas Que você Que você esteja Amando outra Em meu lugar A você A você Ainda Ainda Preciso tanto de você Sem você Sem você Sem você Sem você Amigo Márcio Amigo Márcio É sempre Curtir aqui o baile Amigo Márcio Só não vai deixar A marca do batom DJ Silvinho Um abraço de meu parceiro Tonhão O maior trio do Pará Tá na área Alô Tonjão Me dá um beijo na boca Com sabor De hortelã Sem rosca No meu corpo E deixa A marca No batom E tu te joga Me joga E me sacode Faz o que você quiser Que ainda é pouco O que Vem é porque Nasci pra querer E vivei pra te amar Eu nasci pra querer E vivei pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te mago O meu parceiro Teu Lá da oficina Três irmãos Parceiro do Silvinho Alô Teu Eu prometo e te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Carabal Carabal Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou E o Silvinho vai tocando Meu bem eu te ligo Com tanta saudade Teléfono e boca Você não atende Eu tô quase louco Amiga Carla Tamires O Tio Natalira Tá aqui com a gente um abraço Eu tô te amando Meu bem eu não ligo Carabal Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho E pega E pega E pega E pega E pega Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar E pega Pega o telefone Diz que me ama Pega o telefone Pega o telefone Não me deixe triste Não me deixe triste Não me deixe assim Na cama A gente se ama Sou todinho seu A gente dá certo Canal Pará Musical No Youtube Chegou Aquele brilho aí Ai meu Deus Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Ronaldão e a Grécia Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra Te fez acabar Bandeira branca Meu bem O papo Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra Te fez acabar Professora Maria José Aquele abraço De hoje em diante Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero ficar desprezado É o parceiro Flavinho E a sua primeira dama Janara Curtindo o carabal Para escovar DJ Silvinho Um dia eu jurei pra você E pra mim te fazer feliz Coitado do meu coração Que amor e não é Aí a Tamise e o Márcio Lá da Cabanagem Tá aqui com a gente O nosso amor Eu quase perdi a razão Pra recomeçar outra vez Fugir da solidão Diga! Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como esquecer Você Silva da Manamaia Tá na área Para Silva! Seu amor É o que me importa Entre nós dois Não existe Volta Que nos impeça De amar Amar Qualquer coisa Faço Pra te ganhar Eu quero mesmo É te cativar É só você Que pode me Completa Minha professora Maré José Tá aqui com o Chiro Carabal Com o seu amor Um abraço pra você Viu meu amor? Com o seu calor Me arrasco Até no chão Vem 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 Galo do DVD Te chamo Te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo Te chamo Eu te amo Vem me completar Juro Juro que tentei Te esquecer Até pensei Eu te esquecer Até pensei em substituir Teu amor E me enganei Te feri Te feri Me feri Me arrependido Venho Te feri Nossa amiga Diliane A vitória Sempre com o Chiro Carabal Vem Chama Te chamo Te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo Te chamo Eu te amo Seu Vinho Lá vem as ondas Como as ondas vão e vem Você inundou Meu coração O que que é? Tempestade De desertos Feito chuva de verão Carabal Como o vento sopra o mar Sinto tocar Nas tuas mãos Deslizando E abraçando meu paizão De De Silva Vila da Kombi da Saudade Junto com a minha mãe Hoje aqui com o Chiro Carabal Me faz sonhar E o Brasilândia do Banquire Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e é só prazer Na estação do nosso amor Do inverno Primavera e verão Nossa amiga Priscila Com o Bretano Trinta e três anos hoje A idade de Cristo, né? Volta com a estação Você é fogo e é só prazer Quando estamos sozinhos Nosso amor é tão lindo Você me ama Eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Você me ama Eu te amo Não vi hoje o céu nem o sol Lá vem As nuvens de chuva não trazem prazer DJ Silvinho Não vi sorrir com o que você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Oh, 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 oh DJ Silvinho Vou esperar É assim a noite Vai e o dia vem Pra você com um raio de luz Vai aquecer você Raio de luz De amor Raio de luz Que traz o brilho Do amor Raio de luz De amor Vanga Mega Pop Show É Não vi hoje o céu Nem o sol As nuvens de chuva Não trazem prazer E sorri As nuvens de chuva Não trazem prazer Pra te conquistar Vou usar Armas que tem Pra que? Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Vou ser minha presa Como loma Vou te cansar Quero ser o seu amor Canta 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 E a Cláudia Já chegou na E deixar Desses meus desejos Vem olhar pra mim E vou beijar E vou beijar a sua boca Sinto veneno Sentir E abraço da tua galera Lá de Itucuruí Onde sábado tem o Carabal Danço pra você Gravando DVD nacional Lá em Itucuruí Sábado Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você O tempo passa Tô sozinha Estou pedindo O seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentou assim Carabal Na nossa cama Eu olho o silho Que você me deu Na sua mão O coração Diz Eu amo você Uma ilusão Escute a aliança aí Olha a aliança No dedo Me ponho a chorar A arrependida Eu peço Canal Pará Musical No Youtube O seu perdão Juro que não vou errar Perder a razão Sem querer eu deixei Me levar Perdendo o que me faz feliz Puxou de orelha Não meu bem Não me deixe ir Eu preciso do seu amor Naquele dia Que me viu Batindo Eu prometi pra você Que voltaria Eu vou buscar essa puta lá Eu fui buscar meus sonhos No lugar e vou Já tinha decidido Ficar rico Pra quem Batindo Todas as Completando 41 anos Hoje Junto com a família Carnaval Aprendi a falar inglês I love you much Vou te dizer Você é o meu ouro negro Falando ouro negro DJ Joãozinho Tá na área Falou Joãozinho Beijos Do teu lado Não me falta nada Você é o meu ouro negro As sombras marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado Não me falta nada Isso é Bruno e Trio Naquele dia Que me viu Batindo Meu amigo Flávio Love Tá na área Com o Chiro Carabal Um abraço Flávio Bora Morina E ela sempre com o Chiro Carabal Beijão no Silvinho Tamo junto Já tinha decidido Ficar rico Nosso amor Um caso complicado De se entender E o que foi Por que razão Por coisas tão banais Estragam o prazer Carabal O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tão Querida A gente tem que se entender Meu bem eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Quando o amor invade o coração acende Sai do cego Fica cega de paixão Ela tá cega Cega de paixão Compre o óculos Ai sou capaz do mundo todo lhe dar Meus momentos de felicidade E os momentos de felicidade Nunca mais vão deixar acabar Porque descobri Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Descobri que eu não vivo sem você Meu amor Descobri que eu não vivo sem você Lourinha Saudade Que eu não vivo sem você Tá aqui no Carabal Descobri que eu não vivo sem você Que eu não Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar, amor Tenho que ir e vou viajar E a noite? A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus Mais brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Viu, mortora, garotinha, Bruna Adriano e o Fabrício Jogo de carinho Jogo de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Não demora Eu não demoro Pra você vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo E é uma atrás da outra DJ Silvinho Eu venho me deixou E tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar Afim Mas Não vou conseguir Viver assim Sem ti Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pão clube Os empolgados Na nave do som Estou angurteado Gera de bebê E o Marquinhos Carabal Agora Marquinhos lá Do Escaça Cerveja Dançando por emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não ter lá comigo Mas eu comi Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Quando você falou Que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem ter direção Para viver Nunca imaginei Que ia sofrer assim Sem você Perto de mim É duro Mas vou ter Que aceitar Tentar um novo amor Um abraço Um abraço A Valeria Sueli Tá aqui curtindo o Carabal Um abraço Por que em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você Ouvir O som do menino Ouvir A combi da produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Tu gosta né A rapidinha do Silvinho Uma rapidinha E todo mundo Tem o amor Que quando deita E olha pro teto Será bebê Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um avô incompleto Uma história Que parou pela metade Você imagina E é saudade Toma Toma É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Minha cabeça Vai ser amor Mesmo não ser Na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser Na vida inteira Você pensou que ficando assim Com pena de mim Por bem Machista e tão superficial Acha que é normal Um areia Que não quer viver Olha tem uma criança perdida aí Chamada Roger A vitória tá atrás dele Quem tiver aí Uma criancinha chamada Roger Tá perdida aí Caramba E a tia Marta já tá na área Hoje me deu uma vontade louca Alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Te amo Eu sei que um dia A gente pode se perder Como é que vai ser Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Nosso amigo Cláudio Jackson E a Ilani Amor, amor, amor Com essas meninas Na casa das sete mulheres A Rose A Rose e a Joana A TT Junto com Itamar E o Vinho do Império Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você O DJ Pimo 3D E a primeira dama Rose Soldré Eu preciso de viver A filhota Vai na Gabriela Curtir o caramba Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Vão procurando aí você Viu, Júlia DJ Silvinho Como eu esqueci O nosso amor Como eu esqueci Se foi tão bom No fim da tarde O sol vai se pôr O que que tu pensa? Penso em você Amor Carabao Penso em você Mais uma vez Se vou dormir Só penso em você O nosso amor Não pode morrer Penso em você Amor Junto a você Sentiu que é um amor Com o DJ Ivo Respeitado Ao som do novo look Som Nossa amiga Tiquinha do esvarejeiro Adriana Curtir o caramba Você no look Você no look E assim Alô Tais Se for Se for Se for Eu vou Bora Bora Esquita E dança E dança 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 Pega o Tio Perdida 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 Mente Enloquecida Você me deixou Você me deixou Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Me estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito Que você me toca Ninguém jamais Para igual Você tem Todo meu amor O que que tu é? Sou toda tua E só você Você me dá prazer Chico doido Vem logo Pra mim Chico doido Estou pronta Pra ti Em Bragança Quero te sentir Te prepara que o Carabal Tá chegando lá em Bragança Viu, Ronaldão Meu amor Prepara a farinha Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor Não tem fim Camoebe body Camoebe body Camoebe body Camoebe body Minha gente Vamos lá É no caldeirão Da lan que a gente Vai se encontrar Camoebe body Minha gente Vamos lá É no caldeirão Da lan que a gente Vai se encontrar Vem, dança, dança Agora eu vou dançar com esse som Dança, 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 dança Agora eu vou, eu vou me divertir Dança, 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 dança com Itamarati Agora eu vou, é só ir pra dançar Nosso fogo barulho, infalo, só nos chata E é pra girar, Silvinho! E deixa, deixa! Deixa o amor por todo no ar Buscando alguém ao lutar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Deixa o amor por todo no ar Buscando alguém ao lutar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Segura! Ideal dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, se for bom, o ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, se for bom, o ideal Bora esquentando, vem esquentando, vem esquentando 3, 2, 1 Chega, chega, chega! Chegou, o som do povo Começou a posição O poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade De som, ouro negro, você vai achar Nessa noite só quero dançar Banda, você percebe De longe, de longe De longe, de longe De longe De longe, de longe Tupinambá 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 E vem no caqueado, bora! Vem no caqueado Vem no caqueado Vem no caqueado Caqueado, caqueado, caqueado E o chuvinho vai tocando e tu fazendo caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá 3, 2, 1 E dança, 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 dança Tence do Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar Tence do Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar T acts do Ipanema Bom, eu sou pintou e é irara, curtir o Carabal Bora pica-pão Lá do jegue da saudade Curtindo o carabal Lá do jegue da saudade 1, 2, 3 1, 2, 3 X, X, X XR, X, X, X Olha Meu parceiro, tu da Assicita Curtindo o carabal Vamos atribuir Vamos ajustar uns nós Os Né Parabéns pelo Cross O mudança dessa galera Eu senti você Que 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 tu não ficava, né? Era a tecno que rolava Ninguém sozinho ficava Enquanto a gente assustava A galera dançava Era técnica rolava Ninguém sozinho ficava Dança, 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 vai Bora ver a senhora Segura o caqueado! Onde a matriaca tá sentadinha? Sapatão! 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 Atenção aí da galera que tá passando aqui atrás do Carabao! Pra não pegar choque aí, vocês que estão molhados! Cuidado quando passar aqui atrás do Carabao, tá bom? Segura! Que comienza a fiesta! Ué! Dijon Domaci, aí do Sul Saudade! E a primeira dama, Daisy! Cepilla, 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 cepilla! Cepilla o forte, cepilla, cepilla! CEPILLA, 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 CULANITO, PRESENTE Eita sua elba, segura Dale maduro, nena Todo o mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Fárate de la silla CEPILLA, 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 CEPILLA CEPILLA, CEPILLA, CEPILLA CEPILLA, 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 CEPILLA CEPILLA COMO DIETE Guayando a lo locos Guayando como cocos ¡Sí! Y ahora me daquela cota tan buena, Kiss Yo viens de comenzar, séquence caressé Y tú me dis, punk, qu'ho pás césé É isso que é importante L'espoir pôr-mei-mei-mei Eu não me dela Alissa Cris No país de merveille Boa-vou Franqui Eu sinto que groseia Alissa Cris No país de merveille Boa-vou Franqui É isso que você vai falar É isso que você vai falar Elbitul Tu passes tes mécanines Pas de toile sur ma poitrine Tu approches ta bouche féline Attends-moi faut que j'urine Mon zizi délicieux Est peut-être trop vicieux Je deviens tout puissant Dans ce lit excitant Alissa Cris No país de merveille Boa-vou Franqui Eu sinto que groseia Alissa Cris No país de merveille Boa-vou Franqui É isso que você vai falar 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 DJ Josué Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube e curto o Paramusical 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 É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi DJ Júnior Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e mandezas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria 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 A CIDADE NO BRASIL